Rafael Celestrin perdeu a visão com 13 anos de idade. É professor de braile e também vereador no município de Pato Branco. Segundo Rafael, inicialmente o braile não era voltado para pessoas cegas. Ele não era voltado para as pessoas cegas. Ele era um código, um sistema de escrita, feito na época de Napoleão, um sistema de guerra. E Luiz Braile acabou adaptando esse sistema para as pessoas cegas. E é o que nós temos hoje, com seis pontos, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, montados em duas colunas. Coluna da esquerda com ponto 1, 2 e 3, coluna da direita com 4, 5 e 6. E essas combinações a gente faz todo o alfabeto, matemática, tudo aquilo que é possível montar com a caneta, a tinta que a gente costuma dizer, se faz também no braile. Enquanto o professor que auxilia outras pessoas no aprendizado do braile, as dificuldades enfrentadas no cotidiano são inúmeras. Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta ao ensinar o braile é a questão da aceitação do braile. Porque, querendo ou não, você ter uma máquina braile na sala de aula ou uma reglete, que é os modelos de escrita, diferencia-se do tradicional, do caderno, do lápis, da borracha, da caneta. E isso é o que diferencia. E, às vezes, quando a pessoa não tem uma base sólida, um equilíbrio emocional, isso pode causar muitos problemas. A gente trabalha o quê com as crianças, primeiramente? A questão do braile tátil, a questão psicológica, dela entender que ela precisa daquele sistema braile, que os amiguinhos na sala não terão o mesmo modelo de escrita. A partir desse momento que a criança, que a pessoa, entende o seu modelo de escrita, fica mais suave de vocês trabalhar. Aqui, ó, a da aprendizagem do braile. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo IBGE, quase 46 milhões de brasileiros, cerca de 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas. Dentre elas, a de enxergar, ouvir e caminhar. A deficiência visual estava presente em 3,4% da população brasileira. Em Pato Branco, o número de deficientes visual é significativo. Nós temos aí o censo de 2010, que traz um número bem alarmante de pessoas com deficiência visual em Pato Branco, né? São mais de 9 mil pessoas. Ou seja, 9 mil pessoas, aonde estão essas pessoas hoje? Claro que dessas 9 mil pessoas, não são 9 mil pessoas cegas. Tem vários graus de deficiência de visual, desde a questão de baixa visão, cegueira total, questão de miopia e vários outros segmentos, né? Então, hoje, assim, cegos total, na rede municipal de educação, nós temos 3 alunos, 3 alunos cegos total. Na rede estadual, nós temos mais um percentual, acho que 3 ou 4 alunos. Mas isso que estão em época, em idade escolar, né? Fora quem perdeu a visão na fase adulta, né? Então, hoje, assim, cegos total, na rede municipal de educação, né? Então, aqui, quem perdeu a visão, né? Obrigado.